Bem galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vou ensinar você aqui a dar um ponto com o arame Mostra um pouquinho a coluna por favor, faz um pouquinho para trás assim, só um pouquinho Aqui está a coluna Aqui está a coluna aqui pessoal, de 3 metros Coluna de 3 metros E vamos aqui para você dar um ponto na coluna, veja bem Preste atenção, eu entro aqui com o arame 10 centímetros, dobro para baixo Dou a volta seca, junto as duas pontas e dou aquela enroladinha Um pouco para trás, você não está centralizando não, um pouquinho só Você pode até quebrar essa pontinha aqui agora Muita gente não faz isso, aqui você apertou Apertou a troqueza e está quebrada, olha aqui, dá aqui agora Centraliza aqui, olha Aí está bom Aí Eu vou entrar com o arame para cima pessoal, olha Tem que ver a coluna todinha, um pouco mais para trás Olha pessoal, entrei com o arame, certo? Aí passo ele para baixo, dou a volta seca na peça Puxo para frente, está as duas pontas aqui Deixa eu mostrar as duas pontas aqui que ficou, olha Aqui eu enrolo, olha Certo? Tem pessoas que enrolam com o arame, eu gosto de cortar logo Certo? E fazer isso aqui, olha, puxa para cima Fica mais resistente Olha pessoal, entro com a volta, entro com a 10 centímetros Tem que levantar um pouco mais, aí pessoal vê, olha Eu vou entrar com o arame aqui, olha, no primeiro ferro Entrei 10 centímetros aqui a distância Aí eu boto para baixo, dou a volta seca no ferro de 3 oitavas Dei a volta seca Meu pai sempre falava sobre essa volta seca Vai dar uma volta, vai botar um poste no carro assim Em cima do carro para levar, um poste de energia Você dá a volta seca com uma corda Depois é só você amarrar, fica seguro Então essa volta seca na construção, ela também existe, viu galera? Mais uma vez, a última vez, olha aqui galera 10 centímetros de arame, ó, 10 centímetros Entro com ele aqui embaixo Para baixo Dou a volta seca no 3 oitavo Aí aqui, enrolo aqui, pessoal, está pronto Só porque essa 3 oitavo aqui, ela vem de fábrica Ela vem errada esses estribos Aí está todo feio assim, enrolado para baixo Esses estribos, né? Mas é isso aí Espero que vocês tenham entendido Um abraço Deus abençoe Fazer o resto aqui agora Olha aqui, ó Vou mostrar a vocês Essa que eu fiz aqui bem feitinha já Olha pessoal Olha aqui, ó Como é bem feito, ó Aqui é que lá Eu não dou a volta seca Preguiça Mas o certo é dar a volta seca Eu sou preguiçoso Certo galera? Lembrei da volta seca do meu pai De seu sibirino Que é um ferreiro Que trabalhou em Brasília Senhor Normandos Sempre dê a volta seca, ó Volta seca Por quê? Porque quando você pega um estribo Que ele não é soldado Esse daqui é soldado Ele vai prender, meu amigo Não fica folgado de jeito nenhum Então essa volta seca Ela é muito importante Para você aprender Para você ser um ferreiro de verdade Se você não sabe dessa volta seca Desiste de trabalhar Porque Não soube fazer Tem que fazer aquilo que você sabe Não é não, pedreiro? Se a pessoa não sabe dar uma volta seca Tem que trabalhar com outra coisa Né? Ser estivador Ser chapeado Ser gari Pois é É desse jeito Não é humilhação É uma verdade Tchau galera Deus abençoe